Olá, aqui quem fala é o Vinícius, eu sou professor de programação do curso de Unreal Engine 4 da arquiteta e hoje eu quero conversar com vocês a respeito do Oculus Rift, certo? Eu gravei algumas aulas sobre como tu conecta o aparelho no computador, como se instala os drivers e como se testa a API do Unreal de realidade virtual. E nesses vídeos eu mostro como funciona a API básica do Unreal com realidade virtual usando um projeto desenvolvido pela comunidade do Unreal. E depois mais tarde eu mostro também como faz a integração do apartamento até então desenvolvido com realidade virtual usando obviamente o Oculus Rift. Deixa eu mostrar aqui para vocês, fazer uma uma demonstração simples. Aqui tem o nosso projeto rodando dentro do Unreal, como vocês podem ver aqui. E se a gente compilar a aplicação e executar, a gente pode ver aqui, funcionando da mesma maneira como já programado. Aqui se eu seleciono o tour automático, ele vai fazer também o tour automático, que a gente pode vir aqui, se a gente quiser trocar a cor dos objetos aqui das paredes, abrir as portas, enquanto que ele faz uma animação automática com a câmera. Isso que já está desenvolvido. Agora, com o Oculus, deixa eu trazer para cá. A gente pode muito bem vir aqui, selecionar tour interativo e fazer o nosso tour pelo imóvel e a qualquer instante, ah, vamos dar uma olhada como é que fica isso como se fosse na vida real. Então eu posso pegar a qualquer instante o Oculus Rift e com o código que eu adicionei nessas aulas, a gente pode vir aqui, apertar a tecla V e voilá. Agora a gente está dentro do imóvel, praticamente. Aqui eu posso dar uma olhada e seguir o meu tour também. Aqui, dá uma olhada nos sofás, na televisão, até mesmo na cozinha, se eu quiser. Tudo aqui, funcionando. Certo? E, bom, essa aqui é uma demonstração, uma apresentação dessas aulas que eu gravei. E eu espero que vocês gostem e espero ver vocês no curso. Certo? Então, até lá. E aí, pessoal, tudo bem? O que vocês acharam aí sobre o Oculus Rift, o Oculus de realidade virtual? Fantástico, né? Vocês viram que além de você apresentar o seu imóvel, o seu projeto, a sua externa, a sua interna, toda em 3D e você poder andar como se fosse um game, você ainda tem essa ferramenta maravilhosa que é o Oculus de realidade virtual, o Rift. O qual, hoje, temos lá três aulas gravadas pelo professor Vinícius, mostrando com detalhes como é que é feita a instalação e os processos de uso dele. Mas olha só, pessoal, por que a gente está aqui? Para mostrar algumas coisas para vocês sobre esse mercado de 3D. Eu estou nesse mercado desde 2003 e aprendi muita coisa durante mais de uma década. Trabalhava no DOS, Max ainda. E é assim, o que acontece hoje, que eu acho que muita gente aqui vai concordar comigo, que o que está acontecendo hoje com o mercado, que antigamente não tinha muita concorrência com 3D. E hoje a gente tem uma concorrência muito grande. E o que eu comecei a perceber nesse processo? Que eu precisava sair do mais do mesmo, sair do arroz com feijão. Ah, mas será que se eu melhorar e fazer imagens super hiper realistas, vai adiantar alguma coisa? Não adianta, pessoal, porque a pessoa que está lá comprando, ela não sabe o esforço que você fez. Por isso que muita gente acaba pagando R$ 200, R$ 150 em uma imagem e acha ótimo, entendeu? E o que eu fiz? Então eu precisava descobrir uma ferramenta que realmente saísse dessa ideia de imagem 3D foto real. E foi aí que apareceu a Unreal 4. Primeiro que ela é gratuita. Você no site, você abaixa ela gratuitamente. E o que acontece? Hoje a gente oferece aqui uma solução, um pacote. Então, além das imagens, eu consigo apresentar também um vídeo e consigo gerar um arquivo executável para a pessoa poder passear com teclado e mouse, com joystick, né? E além disso, com o Oculus Rift, ou seja, com imersividade total. E foi assim que a gente chegou numa solução que a gente consegue se destacar e se destaca, assim, absurdamente. Porque o cara vai lá e apresenta imagem 3D, tudo. Meu, é imagem 3D, é bonita, é linda, é cheia de detalhes, mas é uma imagem estática 3D, né? Você realmente consegue imaginar uma ou várias imagens em ângulos diferentes em 3D? Que seja de várias competindo com a liberdade digital que um ambiente em Unreal oferece para o seu cliente, cara. É impossível, são infinitos ângulos, infinitas possibilidades, infinitas interações, como vocês viram. Troca-cord, pis, tudo em tempo real. Então é isso, pessoal, tá? Hoje, né, temos aqui uma construtora, não podemos falar porque é uma construtora grande, tá? Mas é óbvio, a gente apresentou para ela isso, eu vou assim, nossa, isso existe, sabe? Então tem gente que nem imagina que existe, tem muito cacife para poder investir, porque hoje quem aparece é quem faz o diferencial, né? E é óbvio que vai pegar, né? Óbvio que vai contratar. Qual que é o grande problema, né, desse nosso mercado aí, né? Eu acompanho vocês, eu acompanho muita gente aí que sofre com isso, né? Então tenho certeza que vocês vão se reconhecer aqui em algum desses features aqui, né? Que realmente a gente chama de me crer, mas às vezes é um cara que está ali estudando, né? Fez lá a sua imagem e é uma imagem ok, você entendeu? Justa. Muitas pessoas que trabalham com imagens com mais tempo falam, mas essa imagem é uma porcaria, mas para quem está comprando, preste muita atenção no que eu estou falando, quem está comprando, não, não, o limite estético, o limite de dinheiro daquela pessoa que está comprando, não é o mesmo que o seu. Uma lição que eu falo para todo mundo, não meça os outros ou não meça os seus clientes com a sua régua. O cara vai falar assim, não, mas a minha imagem é muito melhor. O cara vai olhar a sua e falar assim, ah, ela é melhor, mas essa aqui já me atende. E o, entre aspas, me crer, vai conseguir fazer no seu computadorzinho uma imagem ok, justa, e vai pegar o trabalho, e vai pegar mais em conta. É errado? É, é errado, eu não concordo, mas é a realidade, é a realidade. Em vez de vocês ficarem lutando com essa realidade, que vocês não vão conseguir ganhar delas, né? Não é mais fácil vocês pensarem em uma saída, foi o que eu fiz, ok? Então, como eu falei, os clientes não são verdes do valor, e às vezes não é culpa deles, eles não têm ideia do trabalho que dá. Você vai falar assim, mas eu fiquei várias horas, o cara não vai entender, meu, o cara não vai entender, a maioria dos clientes não entendem isso, tá? E, obviamente, a concorrência aumenta a cada dia. Mais e mais pessoas têm computadores melhores, né? Têm mais acesso aos cursos, e vai estudando e vai aparecendo. Não tem como você correr contra isso. Fora as oligarquias. Para quem não sabe, oligarquias são empresas grandes, já estabelecidas, que elas têm excelentes profissionais 3D, tá? Excelentes preços e excelente qualidade de trabalho. Por quê? Porque tem uma equipe grande. Então, não tem como você, se você é pequeno, competir com as oligarquias. Isso não é só para 3D, isso é para qualquer coisa, tá? Eles já chegaram lá. Então, não é mais fácil você tentar ser uma oligarquia, começar com uma coisa nova, do que ficar tentando competir e ficar mordendo pedacinho, pedacinho, daqueles que já são grandes, tá? O mercado da imagem 3D simples já está mais do que saturado, pessoal. Bem, e a solução é essa, pessoal. A solução é a Unreal 4. Por quê? Porque você entrega imagem, você entrega vídeo, você entrega o passeio interativo tipo game, realidade virtual, tudo numa coisa só. Você empacota, você consegue justificar um bom preço, porque você está oferecendo uma gama de soluções diferenciadas para o seu cliente. Sem falar de realidade aumentada aqui, tá? O Unreal não faz realidade aumentada, tá? E a concorrência disso é praticamente nula. Me fala, onde que você já viu isso realmente comercialmente falando, tá? Ou realmente uma empresa que vai lá e mostra isso funcionando, né? Não tem, tá? Então, é assim, não importa se você e mais um vão pegar, dêem espaço para uns 10, 20, 30 empresas assim, assim como tem de 3D, deve ter mais de milhares de empresas em 3D, que consegue tirar ali um pouquinho ou outro, mas não consegue enxergar que o próximo passo é o Unreal, tá? É a questão da imersividade, a questão da interatividade em tempo real, tá? E a ideia é isso, deixa de pensar besteira, meu, vai em vista, tá? Comece a estudar Unreal, porque quem é primeiro e se estabiliza está feito para o resto da vida, meu, tá? É simples, é assim que funciona, tá? Se você ficar ali, ali onde está todo mundo, você vai ser mais um. Já que você está postando a sua ficha e você gosta do mundo 3D, você quer viver disso, então aposte, não tenha medo, aposte no que é novo, ok? E olha, dá para usar para um monte de coisa, em stand de venda, sabe? Dá para, enquanto tem a maquete física, dá para a pessoa usar para a maquete física, você consegue, tem os stands decorados, beleza, está lá o stand decorado da interna. Mas e se o cara quiser passear na área da piscina, na área de playground? Meu, o cara põe o óculos Rift lá no stand e vai passear na área externa, meu, você entendeu? Você consegue fazer uma mescla de realidade virtual e realidade física mesmo, com os stands e com a realidade virtual. Tem inúmeras, inúmeras aplicações com Unreal e com realidade virtual, tá? E o valor é esse, pessoal, no mínimo 10 mil reais ao metro quadrado para você fazer. E os caras pagam, vocês acham mesmo que a construtora não tem grana? De verdade, né? É que muitas pessoas aqui não estão acostumadas com valores desse, mas apresentam um produto de qualidade para você ver. Lógico, por quê? Porque se isso está feito, o cliente final vai ter, vai estar muito mais tempo conectado com aquele sonho, com tudo aquilo que a realidade virtual está oferecendo. Ele vai ficar mais tempo ali viajando, vai estar com a noiva, com a namorada, olha amor, que lindo isso, olha, vamos lá, não sei o que, isso aí é um grande argumento de venda, isso ajuda a vender, então isso é uma ferramenta poderosa para as construtoras. E não só para a construtora, até se você for apresentar um TCC, você arrebenta no seu TCC, você vai fazer um sucesso no seu TCC, e daí vai abrindo portas, porque como isso aqui é uma coisa muito nova, quem olha e é esperto, minimamente, tem 50 pessoas lá, mas tem sempre uma esperta, essa uma esperta vai pegar você e vai levar você para algum lugar, você entendeu? Agora, se você não fizer a sua parte e não estudar, realmente, você vai ficar onde você está. Então, olha só, pessoal, para quem realmente acompanhou aqui, esse vídeo, eu fiz o seguinte, o curso já com as aulas de Rift vão ter 30% de desconto, então o curso lá na Arquiteta custa R$ 1,299, ele vai custar R$ 891 e até 12 vezes no cartão, só para os 30 primeiros, ou até domingo, agora, dia 14 de junho de 2015. O preço desse R$ 1,299 já está há muito tempo, tem venda, mas eu acho que com esse vídeo do Oculus Rift e essas três aulas novas do Rift, eu falei, meu, é impossível, a galera que quer comprar, agora eu vou dar uma facilitada para realmente pegar de vez, tá? Então é isso, e mais, quem comprar o Unreal vai ganhar o nosso curso de Max 2015, por quê? Porque precisa lá no Max saber fazer Unwrap Map, etc, então, quem não sabe mexer com o Max vai aprender a mexer com o Max, e o curso de Realidade Aumentada da AirMedia, que é fantástico, é outro sistema que você apresenta, é como se abrisse o apartamento, o edifício, qualquer três em cima da mesa da pessoa, tá? Depois vocês entram no curso da AirMedia, tem vídeos mostrando, e o código de desconto é Unreal Desk, deixa eu mostrar para vocês como que vocês aplicam ele, um minuto. Olha só, é aqui no www.arquiteta.com.br, eu vou até tirar aqui o, esse aqui, ó, que está aqui, Unreal Desk, né? Eu vou até fazer de novo para vocês, ó, tirei, tá? Eu venho aqui no curso de Unreal, tá? Assistir online, que ele já dá um desconto, se você quiser em mídia física, você escolhe em mídia física, você dá comprar, na hora de comprar, você vê que é usar código de cupom, e põe, ó, Unreal Desk, ó, já colocou e aplicou, aplicar cupom, ó, menos 382,891,87, ok? Ah, e sobre o Oculus Rift, etc., olha aqui, pessoal, 350 dólares o Oculus Rift, tá? Dá até para você dizer assim, em algum projeto, né? Você falar, olha, o Oculus vai de graça, vão dois óculos de graça, três óculos de graça, você vai e coloca no valor do projeto, ou você mesmo compra um para você, para você poder mostrar, né, mostrar na faculdade, mostrar para o seu cliente, etc., tá? Se você mandar importar 350 dólares, ele sai ainda mais em conta se você comprar em mercado livre, por exemplo. Então, eu sugiro que vocês venham aqui no site mesmo do Oculus e faça a ordem para eles por aqui, ok? Bem, então é isso, pessoal, tá? Corram, tá? Porque realmente, quando eu falo, quando arquiteto, a gente faz essa promoção, voa, tá? Voa. O curso é muito bom, o curso está excelente, tem mais de 50 aulas do Unreal, bem do básico do básico mesmo, até a parte de programação, tá? Parte de interatividade, o curso é muito completo, eu acredito que é o melhor curso em língua portuguesa de Unreal 4 do Brasil, ok? Então, é isso, pessoal, um abraço, bons estudos e sucesso para vocês. Falou!